Kelly Silva, de 27 anos, segue internada na UTI de um hospital particular em Goiânia. Já são quase 20 dias em tratamento depois de comer tilápia e salmão num restaurante japonês em Goianésia. Segundo o pai da jovem, ela está melhor, mas ainda não tem previsão de alta. É uma melhora gradativa, né? Como o médico disse, é lenta devido à gravidade do caso, mas a recuperação dela é muito boa, a vontade dela de viver está ajudando muito, né? A síndrome de Raff, conhecida também como doença da urina preta, se manifesta depois da ingestão de peixes e frutos do mar, que podem ser crus ou cozidos. A médica explica que os primeiros sintomas aparecem entre 2 e 24 horas após o consumo. A urina fica escura e os músculos do corpo se enrijecem. É importante buscar socorro o quanto antes. A doença tem um curso benigno quando tratada. Qual que é o tratamento? Hidratação venosa com soro, para que o rim consiga eliminar tudo aquilo e fique bom. Porque se ele ficar ruim, vai ter que ir para a hemodiálise, né? E aí, às vezes, a pessoa pode complicar e ir a óbito. Mas se for acudido há tempo, faz hidratação, às vezes não vai nem para a hemodiálise, ou vai para a hemodiálise com mais chance de sair e recuperar toda a função renal. A Kelly procurou o hospital dois dias depois de apresentar sintomas. A prima dela, que também comeu do peixe, não teve nada. Até o presente momento, nenhuma das pessoas que tiveram contato com ela no dia, ou que se alimentaram no restaurante do mesmo dia, apresentaram sintomas. Nós emitimos um alerta nos hospitais particulares e públicos, aguardando se alguém tiver algum sintoma parecido, de pronto e imediato notificar a Secretaria de Saúde. A Vigilância Sanitária da cidade segue monitorando o surgimento de possíveis novos casos. Mas, até agora, nenhum outro foi registrado. Como a doença é de origem misteriosa, o fato pode não ter nada a ver com a conduta do restaurante. Mesmo assim, uma investigação foi iniciada. Vamos ouvir os envolvidos e também eu solicitei a perícia para a Polícia Técnico-Científica no local. Com esses dados, com essas informações, aí então a gente vai analisar se houve, de fato, uma negligência ou uma conduta criminosa por parte tanto do restaurante ou do fornecedor. Por enquanto, a gente não tem informações de que tenha ocorrido, de fato, o crime. A gente está investigando para ver se vai existir ou não algum crime contra a relação de consumo.